Olá gente, tudo bom com vocês? Bom, vou vir passar o dia hoje aqui na laje Já mostrei esse lugar para vocês, mas não adianta explicar, né? Vou mostrar novamente Vou passar o dia, o domingo aqui É aniversário de Dona Creuza, né? E eu vou mostrar um pouquinho do meu dia para vocês Eu amo esse lugar Amo, amo muito, muito, muito estar aqui, né? E vou mostrar um pouquinho aí do meu dia aqui para vocês, tá? Bom, gente, deixa eu mostrar aqui um pouquinho para vocês Ó, gente, que riqueza, ó Um maracujazinho caindo, tá vendo? Isso dá para ver Tem um pé de maracujá aqui no pé de manga Ele ramou no pé de manga Que é lindo Aqui tem de tudo Eu venho para aqui e esqueço do mundo, do tempo A gente já trabalha a semana toda Chega o final de semana e eu tenho que procurar algum lugarzinho para eu me refugiar E aqui é maravilhoso Né? Tem, Pia? Tem? Tem Olha, olha, olha Já está filmando O rapaz também não veio Não E aí, quem fazia ainda ele? E aí, não? E viu, mãe? Vi Tem, Pia, mãe? Tem Olha, que riqueza, ó Fugãozinho de lenha Ali meu concunhado Quem é meu cunhado? Meu cunhado é que é Dona Creuza A dona da casa, né, Dona Creuza? Rapaz Eu amo essa coroa Ontem foi o aniversário dela E eu amo você E hoje a gente veio aqui passar o dia com ela E eu amo vocês tudo, viu? Olha, que riqueza Então é isso Machado, eu mostro mais para vocês aí Acho que agora é só na hora do almoço Olha Aqui também um chazinho Tá torcendo Um pouquinho de filhão, hein? Tem É Pra fazer, hein? Tá fazendo sua filha? Tá fazendo o reiinho? Oi, é Ziel, ué Tchua Eu não sei quem come o quiabo Ah, eu já faço dela Franguinho de capoeira Eu só vou comer o ovo Quiabinho Tem arroz daí Olha, é feijão Cadê o arroz? Feijão Arroz tá pra cá Mostra aqui a vocês o almoço de hoje Tá bom? Aqui, ó Vai pensar Minha com um pouquinho do pirão Eu vou comer um pouco É Ai, que delícia Pirão de galinha de capoeira Vamos acabar agora Vou fazer meu prato Frango Pirãozinho Saladinha Aí a mulher de cobra ligou Daquele vinha descendo aqui Todo mundo aqui já comendo Bora comer Agora eu vou dar Fia, você quer? Algo eu vou pegar aqui no loja Esse belo doce, gente, ó De goiaba Comei agora Sobremesa Maritale Bençoe Bençoe Parabéns pra você, pelo seu aniversário Parabéns pra você, parabéns pra você, pelo seu aniversário Surpresinha pra ela, ela merece Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida O bichão Goiabinha Não é pequena não, não é não Não é não, tá bom A do meio, é? É a do meio É a grande E deixar a pequena crescer mais, eu também acho Como é que a gente tem mais carne pra comer Olha aqui, goiabinha Matem esse bichão aqui pra nós comer, ó Aqui o porco Tem uma mutuca danada aqui Vai chover de novo Aqui é onde fica as criações Vai embora sim, ó Carregada, hein Aqui é só fartura As bolsas saem cheia Não, pô, eu quero Quando eu botar essa telha aqui, sabe Ali, ó Mostra pra vocês aqui E bota Nessa áreazinha de povoada Aqui é um povoado Olha como é arrumadinha, tá vendo? Tem um pouquinho de tudo Um friozinho com refrigerante, né, bebida Tem um pouquinho de tudo É um povoado pequeno E é, mas tem um pouquinho de tudo É toda a sortidazinha de tudo Aqui no povoado Bom, gente, esse foi mais um vídeo aqui pra vocês Espero que vocês gostem do meu dia, né Domingo aqui na roça Já tô indo embora Tá pronta aqui pra ir pra casa Então é isso Espero que vocês gostem Quem gostou, deixa seu like Se inscreve no canal Tchau E até o próximo vídeo